E todas as garotas dizem que eu sou muito flujo para um homem branco Caralho mano, esse load é eterno, por isso que eu corto esse load galera Vamo lá Vamo lá velho Tem uns bicho aqui já hein Cadê? Eu vi ele passando velho Acho que entrou no buraco aí Ué Tem várias fendas aqui Sim Foi só para dar medo na gente só mano Vê se é alguma coisa aí Fica para aí mesmo se a gente tem que ir Descer ou subir? Hummm Não sei, acho que é subir e a gente veio debaixo Não, é descer mesmo acho Ou não, dá para subir também É para subir É descer não dá não Só tinha um momento para lembrar aqui só Ó Tem uns nego já Caralho, morre aí mano Tá vendo? De doze Nossa, fodeu Fodeu, fodeu, fodeu Cai Esses bichos malditos voando, voando aí mano Onde está vindo esses bichos velho? Esses bichos amarelos? Não viu não? Cara, não sei velho, não, não vi velho Deve ter um bicho grandão por aqui Ai, tem que ficar na torreta ali Deixa eu pegar minha sniper será? Não dá Eu consigo pegar um aqui velho Vai tirar na perna dele Ou no braço Caramba, não dá velho Peguei Pegou? Pegou? Pegou na perna dele? Pegou no braço Tem mais um olhar atrás hein Oi Véi Véi, tem um bicho grande por aqui velho Esses bichos que brotam na terra lá Ó, tem um cara ali, vê? Boa Bora, bora, bora Tô escutando pisados velho Tum, tum, tum Sim Projeita aqui hein Ó, pega aí Vamo lá Tem mais munição aqui? Ixi, tem muita munição hein velho Fodeu É, então significa que o bagulho vai ser semelho agora Ai caralho O cara tentou me dar uma coronhada se fodeu O TAMIO Tá vivo, tá vivo o cara aí Tá não, matei Tava, tava vivo Ó, deu tiro de snipe Ah, então não foi nisso Dei tiro de snipe nenhum Ó, tem uma... Tem uma... Uma miga Eu vou pegar aqui ó Então improvisaremos Ó, tem um bicho ali Vamo ver se eu acho aquela Ai, ai, calaca Eu falei que tinha uns bicho voando aí ó Tira dos tanques Tô atinhando no bicho ali hein Tinha nos tanques? Cadê o tanque? Ah, achei Tem uma explosão de bosta Deixa eu catar minha outra arma, isso Tô atinhando no bicho Tô atinhando no bicho Parece que não tá tirando dano Eu acho que não vai atirar dano nele mesmo não, velho Tô pra atirar nos... Nos tanques? Eu já atirei no tanque Não tem mais tanque lá embaixo? Não Esse bicho não vai... Você não vai fazer nada com ele Com essa... Na boca dele então Ah, atirei no carro ali ó Nossa, olha isso Queima, maldito Tá bom, vai Descer Boa Vamos lá, velho Vamos lá então Faz munição ou vou? Você? Reparos dos cabos de energia completos Qual a situação do trem? Nada bom Os locustes embarcaram Estão jogando nossos guardas nos trilhos E de acordo com os níveis de energia da rede Sua ponte continua inoperante Opções? Vocês estão próximos da central de energia de Tingued Se a energia puder ser restaurada Lá é o lugar pra fazê-lo Entendido Estamos indo pra lá agora Delta, desligo Vamos Beleza Dirija-se a usina de energia Por aqui eu acho Ah, e aonde? Talvez seja subir por aqui? Não Deixa eu por aqui mesmo Não é su... Toa, pá de bicho aqui Pegar sniper O cara lá embaixo hein Pegar meu sniper também Boa Até com meu carro Carrega sniper já era Mais um Mais um Boa Acho que já era Tem mais um aqui ó Vai velho, vai velho Salta, pula isso aí Ah, tá jogando com o mouse e teclado? Sim Pra ver você estourando o mouse e o teclado Nos outros vídeos eu não tava não Tipo nos três últimos vídeos não Ó, os bichinhos aqui Mas... Eu miro melhor com o mouse e o teclado Uma terceira pessoa... Ai carai Boa Cadê? 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 Essa risada sinistra Aqui Ai carai, ai Nossa, tá vindo um grande Ai Corre, corre, corre velho Corre velho Pegou? E a sniper, vou catar a sniper Não Tão de um martelo ali Da cara velho Da flecha ali, quer dizer Ele tá jogando míssel mesmo? Aquela flecha lá Dei ele Peguei Boa, matei Quem matou? Eu, você Pra nada Às vezes a gente atirou igual Nossa, esse sniper é muito lixo né velho Dar um tiro só ela tem que recarregar Isso acostuma Mais um do machado ali da... Da flecha ali Boa Boa velho Cadê? Nossa, olha os pedaços dos caras Pelo caminho Essa sniper é muito bruta né velho Muito bruta É, um tiro né Sniper geralmente é um tiro mesmo Acho que é a única do jogo também É, a única do jogo Ó, tem bomba Opa, tinha munição lá atrás Tô de boa Bom, vamos ver se dá pra descer aqui Acho que dá pra descer aqui hein Tô aqui já Ó, tem um cara vindo aqui pela esquerda Pela direita Ai Boa Muito bem, muito bem, muito bem Granada O cara é do seu lado porra Pegou? Não, não sou eu não Não sou eu não Caralho, o negão Tem ninguém aqui atrás não, não tem não Tem ninguém aqui atrás não Vamos ver aqui Cuidado, cuidado atrás Caralho mano, porra O cara sozinho aí, ninguém pega o cara velho Matei, matei, matei Ah, depois que eu morri né Ah, depois que eu morri né Cara, o cara veio por trás De nós quatro Eu tinha Eu tinha Eu tinha ido olhar Munição ali atrás Olha, tem um cara lá ó Já é Nossa Fudeu Deu uma granadinha ali Não, vou pegar o sniper ali, peraí Peguei o sniper Esse bicho não morre com tiro de sniper não Lógico que não, tamanho do cara Morreu o granada Nossa senhora Alô, qual o tamanho do bicho velho Sniper na cabeça e não morreu Vamos lá Precisa de granada velho Pegou momentos para lembrar ó Ato 5, desespero, forças superiores Tem granada aqui, pega aí Acabei de pegar Vamos velho, vamos 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 Sobe isso aí, sobe isso aí Só apertar duas vezes mano É então Perto às vezes não vai Nossa, mostra Tem cara na torreta ali Tem uns bichinhos chatos aqui Onde que tá a torreta? Onde que tá a torreta? Tá aí na direita Coitado velho Tem cara de um lado velho Tentar pegar Protege dos bichinhos aí Beleza Ah, que bom To com os protege dos bichinhos Ué, tão matando velho Tentando pegar o cara da torreta Vai lá, tenta pegar Tô tentando ver esses bichinhos Ficar vindo atrás de mim Calma O cara atira em mim A mira mexe Peguei Boa Ah lá Agora esses malditos para de vir né Esses bichos malditos Vai pra cá? Cara, sei não Acho que a gente vai enfrentar um bicho muito grande hein Olha lá, nisso aquele... Aquele dinossauro a gente não enfrentou ele ainda velho É verdade Uma vez a gente tirou no joelho dele e ele foi embora Estão pulando Bones Boomer Beleza, olha lá Melhor Para quem ele chegou Estou dando a volta. Aqueles que lançam mísseis lá. Pode crer. Joga a granada. Estou atirando de sniper mesmo. Estava longe ainda. Ajei duas granadas ali. Não foi eu acho. Vamos bicho, atira. Morreu? Morreu. Tem duas armas dele aqui. Deles. Tem mais, tem mais, tem mais. Ué? Nossa, que galera. Nossa, tem muita gente. Vou vazar daqui. Fica aqui não. Muita gente. Eu consigo pegar o cara ali. Já era. Não tem nenhum grandão não. Pequenininho. Boa. Vamos pela música ali. Tem mais um olhar atrás. Errei. Vou pegar a pistola. Vai, levanta aí mano. O que é essa roda aqui? Então, parece ser peça. Um pedaço de alguma coisa. Tipo, não é nada que a gente pode usar eu acho. Uma engrenagem de alguma coisa talvez. É, exatamente. Ou uma roda num carro mesmo. Num mega carro, Bigfoot. Eita, eita. Olha o cara da, o cara da flecha. Cadê? Ela tá escondida, agachada aí ó. Quer ver? Ah, achei. Isso só vai de mal a pior. Que be... Não. Que grande, bela bosta. Controle. Estamos na central de energia de Team Guedes. Entendido. Qual a sua situação? Entrando agora. Nos desenhos de sorte. Baird, Cole. Levem o Jack e vão pela direita. Dom. Vamos ligar essa energia. Caralho, tem uns caras aqui já. Eu tô tomando água, porra. Tem que tomar água em paz nessa vida. Mal começa e a gente já... Boa. Sai. Então vai em cima. Gente, mal começa e já tem neguinho já, velho. Sim. Ó, tem um da flecha ali, hein. Só pra esconder mesmo. Peguei da flecha. Ai, carai. Peguei da flecha, mas a flecha explodiu, velho. Ó, o cara da flecha dando a volta aí. Deixa ele vim, deixa ele vim, deixa ele vim. Não tem como me dar a volta. Não tem como me dar a volta. Não tem como me dar a volta, porque a porta tá fechada. Peguei. Ó, o cara lá. Ele... Não, mas a grade aí do lado, ó. Ele tá tirando pela grade e tá passando essa porra. Mais um lá em cima subindo. Peguei. Batei pelo joelho, velho. Ah, o tio de sniper, né. Pô, mas no joelho, velho. É, tem bastante munição ali, ó. Bita muito mesmo. Vou pegar aquela ali, eu vi outro ali. Tá, vou pegar essa. Ó, tem cara aí. Vamos lá. Quatro munições. Grande, nossa. Tem muito cara aqui. Será que eu vou por aqui, velho? Não dá pra sair por aí? Não. Tá fechado. Já era. Tá meu grandão aqui. Vou pegar a pistola. Ó, o da... Da flecha. Vai, levanta aí. Boa. Ó, os bichinhos aí. Marcos, eu estava errado. Os sobreviventes não usaram as redes de energia. Eram esses caras. Eles estão levando ela para o subsolo. Toda ela. Diga que vai consertar. Estou cuidando disso. Caramba, Jack. O outro circuito. Mas vai precisar desligar alguns painéis lá em cima. O que estamos procurando? Painéis. Você sabe. Luzes verdes piscando. Válvulas. Válvulas. Beleza. Tá, lá em cima a parada. Bom, no meu jogo não fala nada, velho. Põe o dedo no ouvido e pronto. Como assim? Não escutei nada. Não escutei voz de ninguém. Olha o dinossauro aí. Não escutei voz de descarna. Não escutei voz. Você passou para lá. Sim. Com certeza vamos ter que usar aquele martelo. Certeza. Não sei. Redireciona a energia para a ponte levadiça. Olha o cara aqui. Tem mais cara ali. Tem mais cara ali. Sai, sai. 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 Matou? Não Nossa, o cara ali em cima O grandão ali em cima Cuidado aí, sai daí Sai daí Protege Ou pula quando vier o missile Tem uns 40 tiros de sniper Morreu Morreu Tem um Viara debaixo ainda Mas o que? É fácil Morreu? Não Morreu Tem uma válvula aqui Acho que é essa válvula Talvez seja isso mesmo É você que tirou? Não Escuta um tiro de sniper Morreu Ah, que o cara aqui ó Que o cara Na frente Cara E esse grito? Eu vou abrindo a válvula O cara atirando em mim Que grito Vai Não, um gritinho Liga aí a válvula então Já abri pô Tem outras aqui ó Beleza, então vai lá Abre aí eu vou ficar olhando Vai aparecer alguém Não Parece que não vai aparecer ninguém Já era Tem mais? Ah, eu não vi não Tem munição aqui, você tá precisando? Não, pode pegar Eu não preciso não Pô, escutei barulho de bicho hein Ó Eita Aqui embaixo É Boa Matei Tava lá dentro Eu já matei já Eu tinha outro Ah, tem outro aqui embaixo ó Pistola Pistola Galera aqui ó Ai cara, é tomando um tiro de 12 da onde? É pistola Nossa, atrás aqui ó Aqui em cima Pistola, pistola Ai caralho, caralho, caralho Não importa o que é véi Pora que eu tô tomando um tiro Cara Boa Maldito Essa arma aqui acaba a bala muito rápido véi Ó Tem cara ali dentro ó Pega ele aqui Tem mais munição aqui, vamo lá Ah não, é nosso amigo ali Vai dar um tiro nele já Tem uma arma bem foda aqui Descer aqui então Vamo lá Um shot Ó Tem cara aqui Vai Cadê, cadê Bom, só tinha aquele eu acho Aqui não abre Bom, se a gente tá no lugar certo, cara Não sei não Ah, pelo menos tem Pelo menos tem Pelo menos tem inimigo, né Ó o gritinho Ah, agora eu não vi o gritinho Esses painel aqui Esses painel aqui, se a gente faz alguma coisa Não, não faz O painel de cá também não faz nada É verdade, tem vários painéis aqui Esse aqui não Também não Não Ó, nenhum deles Dos que eu fui aí Ah, tem uma outra manivela aqui ó É É É só essa que tem, será? Acho que sim, agora deu certo Ah E agora Níveis de energia bons Mas precisamos reiniciar a polaridade do transformador Como fazemos isso? Não podemos Precisamos de um conjunto de ferramentas completas Cabos nominais para conectar dois blocos de transformação Um interruptor para gerenciar níveis Como assim? Quer dizer que estamos presos? Ah, sim A menos que consiga tirar do seu traseiro algo grande o suficiente para conectar dois transformadores Algo grande o suficiente para caber entre as duas coisas lá na frente? Acho que acabei de solucionar nosso problema Dom Consegue fazer o Grumac nos perseguir? Não tem sido um problema até agora Mert Abra a porta dos fundos para nós Ele está atirando, hein mano? Sei não, velho Tem alguém atirando de sniper A gente voltou lá para Para aquela porta que não abriu O que que falou com você no rádio aí? O bicho vai seguir a gente Puts Eu não sei se ele tem que matar ele Deixa eu ver Destruir as armas Tem que destruir as armas dele Tem que destruir as armas dele Atirando as armas dele Tá fácil, né? Ai, caramba! Vai me atropelar essa porra Sai, 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 sai Não dá para passar para cá? Ué? Destruí uma, destruí uma, destruí uma Ué, eu caí, velho Tentei passar para o outro lado, não dá Nem tenta passar para o outro lado que não dá Cadê você? Cadê você? Cuidado esquerdo aqui Nossa, olha que eu cheguei em você e eu morri Não dá para passar por ele Tem que destruir as armas antes de ele chegar na gente Então, eu vou atirar na metralhadora da mão direita Você tirando a mão esquerda E eu quase destruí a mão direita dele Direita, sua direita, tá? Sua direita e a minha esquerda Não a esquerda dele Ele veio a cura Tá Vamos, vamos, fala que ele atira também, né? Aí Sim Carai Pegar pistola, sei lá Aí, destruí Pela esquerda destruí Falta de cima agora De cima, dá, dá assim Destruí, destruí Falta de cima agora, falta de cima agora Aí Achei que nem consegui escapar velho, tava de boa, só arrebentando os carros de boinha Aí tomando choque de 90 milhões de volts E eu achava que a comida da prisão cheirava mal Anya, a energia da ponte foi restaurada, estamos em movimento Marcos, perdemos o controle do trem Agora vocês terão que pegá-lo enquanto passa pela estação de Tinguet Entendi Porem o trem em movimento e tentar recapturar uma bomba Esse dia tá ficando cada vez melhor Beleza então galera, já deu tempo do vídeo aí, mano, vamos ficando por aqui E no próximo vídeo vamos dirigir aí até a plataforma de embarque do trem E vamos ter que, sei lá, fazer alguma coisa com o trem em movimento E provavelmente será o último vídeo Então é isso, vamos ficando por aqui Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação no canal Se inscreva caso não seja inscrito Dê uma olhada na descrição no canal do Torraço também Muito obrigado pela visualização e até mais